É tão bom ser pequenino Ter pai, ter mãe, ter avós Ter esperança no destino E ter quem goste de nós Vem cá, José Manuel Dás-me a graciosa ideia De Jesus na Galileia A traquinar-me um furgel És-me o uraninho de pele Como foi o Deus menino Tens o mesmo olhar divino Ai, que saudades eu tenho Em não ser do teu tamanho É tão bom ser pequenino Os teus dedos delicados Nas tuas mãos inquietas Lembram-me dez borboletas A voejar-me silvado Fui como tu Fui como tu Sem cuidado Também já corri veloz Vem cá, falemos a sós De um caso sentimental Que eu vou dizer-te Que eu vou dizer-te O que vale Ter pai, ter mãe, ter avós Ter a voz afirmando eu Perdoa as imagens minhas É ter relíquias velhinhas E ter mãe É ter o céu Ter pai assim como o teu Que te dá o pão e o ensino É ter sempre o sol apino E o luar com rochas e nois Triunfar como os heróis E ter esperança no destino Tu sabes o que é a esperança O sonho, a ilusão, a fé Sabes lá o que isso é Minha inocente criança Tu és fonte na pujança Eu rio que chegou à voz Eu sou antes Tu após Ai que saudades, saudades A gente a fazer maldades E ter quem goste de nós A gente a fazer maldades E ter quem goste de nós Boa tarde